Gente que faz promessas, que reza o terço Que sai às pressas sem adereço Entra na fila a caminhar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Gente que faz promessas, que reza o terço Que sai às pressas sem adereço Entra na fila a caminhar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Sente que faz promessas, que reza o terço Que sai às pressas sem adereço Entra na fila a caminhar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá